O regimento é claro quando ele diz que não serão aceitáveis expressões pejorativas, expressões agressivas, não é? E não vem sendo esse o caso durante os debates na comissão. Por exemplo, quando falávamos que era uma fraude o relatório, ele mandava determinar a retirada. Entretanto, em outro momento, um outro senador, quando dizia que a presidente Dilma cometeu uma fraude, ele mantinha tudo como tivesse. Então, essa questão de ordem foi mais para alertar e para que a gente não tenha no plenário o mesmo problema que tivemos na comissão e, portanto, ele acatou. Já estamos dialogando com o presidente da comissão, vamos apresentar um recurso ao presidente da comissão que sejam repostas todas as palavras ditas por todos os senadores. Nós entendemos que não se aplica ao regimento, não é? Porque não são ofensivas contra pessoas e sim expressões políticas, por mais fortes que sejam. Então, nós entendemos que tem que constar das atas e dos anais dos debates. A senhora teve uma outra questão de ordem acatada? Na realidade, foi pela ordem, eu apresentei pela ordem. Porque a outra questão de ordem dizia a respeito do Anastasia, a suspeição do relator e foi indeferido pela presidência, pelo ministro Lewandowski. Mas, apresentei um requerimento pela ordem para incluir nos anais da presente sessão uma nota importante, divulgada agora na última segunda-feira, pelo senador Bernie Sanders. Um senador que foi candidato pelo Partido Democrata da presidência dos Estados Unidos. Uma nota onde ele fala claramente que, na sua opinião, é um golpe que está em curso. Ele conclama aos americanos para que também lutem e ajudem os brasileiros a lutar contra isso, que, como nós, eles consideram um golpe também.